Então, a minha primeira equação é 4x menos 4y é igual a 5 e minha segunda equação é 3x menos 3y é igual a 7. A primeira coisa que a gente faz é o quê? A primeira coisa é escolher uma das equações. Vou escolher essa de cima. Então, a de cima é a seguinte, é 4x menos 4y é igual a 5. Agora, o que eu faço? Agora, eu vou isolar o x nessa equação ou o y, é você que escolhe. Eu vou escolher aqui o x. Como é que eu faço para isolar o x? Vou ter que tirar tudo que está perto dele, não é isso? Então, vai ficar assim. Esse termo aqui está perto do x, então eu vou jogar para o outro lado. Eu vou ter o seguinte, vou ter 4x é igual a 5. Esse 4y estava negativo, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele muda o sinal, não muda? Então, vai passar para o outro lado positivo. Tudo bem? Tudo bem. Isolei o x? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho um 4 multiplicando pelo x. Esse 4 aqui, como é que eu vou passar para o outro lado? Eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. x é igual a 5 menos 4y, não é isso? Eu falei menos, mas é mais. 5 mais 4y, dividido por 4. Tá bom? Da onde que veio esse 4 aqui? Ele veio daqui de cima. Ele estava multiplicando pelo x, passou para o outro lado dividindo. Agora, a gente aplica aquela regrinha, não é? Olha só. Veja que esse denominador aqui é o mesmo, não é? Para esse número e para esse número. Então, o que eu posso fazer? Eu vou separar isso aqui em duas frações, utilizando essa regrinha aqui. Se você tem um número a mais um número b dividido por um denominador qualquer, vamos supor que você esteja dividindo isso por 4, então, você pode separar isso aqui em duas frações diferentes. Esse daqui vai ficar assim. Esse daqui vai ficar a dividido por 4 mais b dividido por 4. Se você quiser um exemplo com número, a gente coloca um exemplo com número aqui. Vamos supor que você tenha aqui. 18 mais 15. Tudo isso sobre 3. Você pode separar isso aqui em duas frações. Você pode colocar isso aqui. 18 sobre 3 mais 15 sobre 3. Certo? Então, todas as vezes que você tiver uma fração, que você tiver uma soma aqui em cima, você pode separar em duas frações diferentes. A gente vai fazer isso aqui. para essa fração aqui. Então, veja que eu tenho 5 mais 4y sobre 4. Então, vou separar isso aqui em duas frações diferentes. Eu vou ter o seguinte. Vou ter assim. x é igual a 5 sobre 4. É isso? Mais 4y sobre 4. Ok? Aqui não vai dar a divisão exata. Então, deixa o jeito que está. Agora, você sabe que 4 dividido por 4 dá a divisão exata. Quando é 4 dividido por 4? Vai dar 1. Não é? Então, vai ficar assim. x é igual a 5 quartos mais... 4 por 4 vai dar 1. Então, vai ficar mais 1 vezes y. Só que o 1 não precisa aparecer. Então, vai ficar assim. Mais y. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu fiz 4 dividido por 4. Vai dar 1. Não é? Aí, esse 1 vai ficar multiplicando o y. Só que o 1, quando multiplica, não precisa aparecer. Ok. Então, meu x vale isso daqui que vocês estão vendo, certo? Só que eu não tenho o valor dele ainda. Por quê? Porque eu preciso achar primeiro o valor de y. Então, como é que a gente faz para achar o valor de y? Vamos pegar a segunda equação, certo? E onde tiver x, a gente substitui por isso daqui. Está vendo? Porque x não vale isso daqui? Vale, não vale? Então, pega a outra equação. Onde tiver x, eu substituo por isso daqui. Então, vamos pegar a outra equação. A outra equação é, está lá em cima, 3x menos 3y é igual a 7. Substituindo, certo? Onde tiver x, eu vou colocar o quê? Vou colocar isso daqui. Onde tiver x, eu vou colocar isso daqui, porque x vale isso daqui. Então, vai ficar assim. Ao invés de colocar 3 vezes x, vou colocar 3 vezes o quê? Abre parênteses. Esse termo aqui. Aqui, 5 quarto mais y. Então, 3 vezes x é a mesma coisa que 3 vezes y. Esse menos 3y aqui, estão vendo? Eu não mexi nele ainda. Então, repete. Menos 3y. E isso é igual a 7. Dá para fazer a soma aqui dentro do parênteses? Não dá, porque eu não sei quanto que vale y. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele termo lá de fora, certo? Esse aqui, eu vou multiplicar pelos termos que estão aqui dentro. Vamos fazer primeiro aqui, então. 3 vezes 5 quartos. Quanto é que você acha que vai dar 3 vezes 5 quartos? Olha só, vamos fazer aqui no cantinho. 3 vezes 5 quartos. Todo mundo se lembra como é que eu faço essa multiplicação? Como é que eu multiplico o número por uma fração? É simples, né? Eu coloco esse número na forma de fração. Aí, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vai ficar assim. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 4, 4. Então, 3 vezes 5, 4 vai dar 15 sobre 4. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo 15 sobre 4. Está vendo? Multipliquei esse por esse. Agora, vamos multiplicar este por esse. Quando é que é 3 vezes y? Vai dar 3? Y. Jogo de sinal. Qual é o sinal do 3? Positivo. Qual é o sinal do y? Positivo. Quando é positivo com positivo? Vai dar positivo. Menos 3y, que eu não mexi, isso é igual a 7. Veja, pessoal, que agora eu tenho uma equaçãozinha com um único valor desconhecido. Então, dá para resolver ela. Como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito que vocês aprenderam a resolver a equação. Deixa do lado esquerdo tudo que tiver letrinha e tudo que for somente número vai para o lado direito. Então, vai ficar assim. Este e este ficam do lado esquerdo. E este e este vão para o lado direito. 3y menos 3y. Certo? Vamos colocar aqui. 3y menos 3y. Certo? É igual a... O 7 é número, então fica do lado direito. Certo? E esse 15 sobre 4 é um número, não é? Quando que é 15 sobre 4 é um número, então ele vai para o lado direito. Só que como ele está positivo, passa para o outro lado, negativo. Menos 15 sobre 4. Ok? E agora, o que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é, olha só, quando que é 3y menos 3y? Quando que é 3 menos 3? 0, né? Então, 3y menos 3y vai dar 0 vezes y. Isso é igual a 7 menos 15 sobre 4. Gente, como é que eu faço essa subtração aqui? Subtração entre frações. Todo mundo está lembrado como é que faz? Vamos ter que tirar o mínimo, não vamos? Olha só, vamos fazer aqui. Vou aproveitar esse espaço de cá. Põe aqui, olha, 7 menos 15 sobre 4. Qual que é o denominador aqui, olha? É 1, não é? Então, vamos colocar 1 aqui. Tira o mínimo entre 1 e 4. Como que é o mínimo entre 1 e 4? Gente, o mínimo de um número com 1 vai dar sempre o próprio número. Por exemplo, se você fosse tirar o mínimo de 10 e 1, ia dar 10. Se você fosse tirar o mínimo entre 8 e 1, ia dar 8. Como a gente está tirando o mínimo entre 4 e 1, vai dar 4. Nem precisa fazer aqui a tabelinha. Então, o mínimo aqui vai dar 4. A gente coloca aqui, olha, 4 aqui e 4 aqui. O sinal de menos a gente aproveita, né? Então, vai ficar assim, olha. 4 dividido por 1, 4. Vezes 7, 28. 4 dividido por 4, 1. Vezes 15, 15. Agora que os denominadores são iguais, eu faço a subtração normal. Quanto que é 28 menos 15? Vai dar 13, não é isso? Então, vai dar 13. 28 menos 15 vai dar 13. Esse 4 eu repito, certo? Então, 7 menos 15 sobre 4 vai dar 13 sobre 4, tá? Então, 7 menos 15 sobre 4 vai dar 13. 13 sobre 4, ok? Vou continuar em uma outra folha, tá? Então, continuando aqui embaixo. Eu já estou terminando. Vai ficar assim, olha. Então, eu tenho 0 vezes y é igual a 13 sobre 4. Como é que eu isolo o y? Passo para o outro lado tudo que estiver multiplicando por y. O que é que está multiplicando por y aqui? É o 0, né? Então, o 0 passa para o outro lado. Então, vai ficar assim, olha. Então, y é igual a este número aqui, 13 sobre 4, dividido por quanto? Esse 0 estava multiplicando e passou para o outro lado dividindo. 0. Então, vai ficar assim, olha. Como é que eu faço essa divisão entre frações, pessoal? Olha só, veja que essa fração aqui está dividindo por 0. Divisão por 0, gente, lembre-se sempre disso. Toda vez que você tiver alguma coisa dividindo por 0, não tem solução, tá? Então, a solução não existe, tá? Porque não existe divisão por 0, tá? Pode colocar assim, a solução não existe. Ou você pode colocar assim, olha. Conjunto vazio, tá? Ou pode simplesmente escrever, solução não existe, tá? Porque não tem como dividir esse número aqui, olha, por 0. Todas as vezes, todas as vezes que estiver dividindo por 0, você pode colocar que a solução não existe. Ou você coloca esse símbolo, ou você coloca conjunto vazio, tá bom? Lembre-se disso sempre, isso até o resto da vida. Nunca divide por 0. Se eu, por exemplo, desse um continho assim para você, olha. Por exemplo, quanto que é 8 dividido por 0? Você ia colocar, né? A solução não existe, ok? Se eu desse esse continho aqui para você, olha, 1 meio dividido por 0, você ia colocar solução. Não existe também, não existe divisão por 0, tá? Então, no caso da C, não tem solução, certo? Nesse caso, aí você pode parar aqui, tá bom? Você pode parar aqui, a sua resposta vai ser, não tem solução. Então, vamos lá.